Fala minha família 011, aqui quem tá falando é o Ricardinho e hoje vamos iniciar mais um vídeo pra vocês aí no nosso canal do YouTube. E hoje galera eu trouxe um assunto bem interessante aqui pra vocês. Hoje eu vou trazer 4 top monitores pra você até 800 reais galera. Então esse vídeo aqui galera pra você que quer economizar um pouco, quer levar um produto novo, em garantia de um ano com nota fiscal, eu vou apresentar 4 top monitores mais barato aqui da 011. É o nosso monitor de entrada. Então galera assista esse vídeo até o final, eu vou apresentar eles pra vocês e vem comigo. Então galera vamos lá, vamos começar com um dos modelos mais básicos aqui da loja. Esse monitor aqui galera é da LG, ele é um monitor de 19,5. É um monitor bem completo tá galera, é um monitor ó, vou mostrar aqui pra vocês. É um monitor que ele é bem bacana, ele é o mais em conta. Ele custa galera 450 reais, novo com um ano de garantia. Ó galera, vou mostrar ele aqui pra vocês do fundo. É esse monitor aqui pessoal, é um monitor com a resolução desse daqui em HD. Esse monitor galera, como vocês verem aqui, já é um monitor que tem entrada HDMI, entrada VGA e entrada P2. Tá galera? Então, vamos passar agora pro segundo monitor. O segundo monitor galera, já é um monitor da Samsung, de 22 polegadas. Aqui galera, já muda a resolução. O monitor de 19,5, do 21,5 pra baixo, todos eles são em HD. Do 21,5 pra cima, já começa a ser um monitor Full HD. Tá galera? É um monitor bem bacana, vou puxar ele aqui como surpresa pra vocês. É um monitor bem bacana, já é um monitor que ele é um monitor Black Piano, ó. Como vocês verem, ó. Ó galera, é um monitor Black Piano. Ele galera, já tem entrada HDMI e entrada VGA. E também tem a furação pra parede VESA. Caso você queira colocar num suporte fixo de parede ou num suporte articulado, ele já é um monitor que tem essa furação. E galera, o preço desse monitor aqui é um monitor que a gente vende muito aqui na loja, na nossa loja física, nos nossos marketplaces. Ele tá saindo à vista por R$ 490. Então galera, vamos passar por terceiro monitor. Agora galera, é um monitor de 24, também da LG. Hoje galera, ele é também um do monitor de 24 mais barato aqui da loja. É um monitor campeão de vendas, aqui na loja por preço. Também galera, é um monitor que eu gosto bastante. Além dele ser um monitor Full HD, ele tem a tecnologia IPS. E eu vou mostrar ele aqui galera, pra vocês. Ó galera, é um monitor muito bom. Já é um monitor que eu gosto bastante, porque ele é um monitor que tem borda ultra fina. E ele tem essa tecnologia IPS. Tá? Eu deixei aí, tem bastante vídeo meu falando o que é o IPS, tá galera? É muito bacana a tecnologia IPS, ele deixa o Pixel mais vivo e a imagem fica sensacional. Galera, todos os monitores, eu tô mostrando aqui pra vocês, ó. Mas todos os monitores, galera, tem entrada HDMI e entrada VGA. Então galera, antes de passar pro quarto monitor, esse é o monitor mais barato aqui da loja de 24. Ele à vista, ele tá saindo por R$ 590. Muito barato galera, monitor de 24, muito bom Full HD IPS. E agora galera, vamos passar pro quarto e último monitor. Esse monitor aqui galera, é sensacional. Esse monitor aqui é de 27. Da Samsung. Ele já é um monitor, eu vou pegar ele aqui pra vocês galera, ó. Esse monitor aqui galera, também, monitor de borda ultra fina. Como vocês verem aqui. É um monitor que eu gosto bastante, porque ele tem esse pé em V. Que dá um aspecto aí de monitor boomerang. Fica um aspecto de monitor gamer muito bacana. E além de todas essas tecnologias aí galera, ele é um monitor Full HD e tem tecnologia IPS. E ele já é um monitor de 75 Hz. Tá galera? E eu vou mostrar aqui pra vocês a traseira dele. É um monitor muito bom. Tem entrada HDMI, tem entrada VGA e também tem a furação pra parede verde. E galera, o preço desse monitor aqui, a gente tá com uma promoção muito boa nele. Ele à vista aqui na loja galera, ele tá saindo por R$ 790. É um monitor muito bom e muito barato de R$ 27. Galera, eu coloquei aqui uns com as opções. Quatro monitor de entrada de cada tamanho mais barato. Mas como vocês verem aqui galera, a gente tem bastante opção. Legal. Também com preço muito bom. Tá galera? Então galera, tem monitor gamer, tem monitor pra edição. Então galera, esse foi o nosso vídeo de hoje. Tô mostrando pra você aqui quatro monitores. Mais em conta da 011 monitor. Então galera, pra você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e acesse o sininho para o próximo vídeo. Pra você que quer garantir o monitor, corre que a 011 é a primeira do Brasil. Vem pra 011.